Bom dia, graça e paz. Estamos aqui para o nosso Devocional de Colossenses número 5 e hoje nós vamos ler os versículos de número 6, 7 e 8. Acompanhem comigo. Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro em Cristo, ou de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Amados, percebam o seguinte. Os versículos 6, 7 e 8 são um complemento dos versículos 3, 4 e 5 que nós já olhamos no Devocional anterior de Colossenses. E eles nos trazem o que nós podemos chamar de a base da vida cristã madura. A fé, a esperança e o amor. Em outros lugares, nas suas epístolas, Paulo vai falar sobre estes três temas. A fé, a esperança e o amor. Aqui, fundamentada nos seguintes quesitos. A fé em Cristo Jesus, o amor um pelos outros, o amor pelos irmãos, e a esperança nas coisas eternas. Que foram despertadas, que foram manifestadas pela exposição ao Evangelho. Nós já vimos em outros lugares, o próprio apóstolo Paulo dizer que o Evangelho é o poder de Deus. é o dúnamis de Deus, é o poder explosivo de Deus. Ele destrói o que nos ocupa falsamente e ele nos preenche. O Evangelho tem esse poder, ele nos sustenta. Por isso ele vai dizer, agora pois permanecem estas coisas. Lá em Coríntios, a fé, a esperança e o amor. Mas a maior delas é o amor. Essas coisas permanecem, porque o Evangelho tem esse poder de sustentabilidade, de fixidez, de fazer as coisas permanecerem. Também, quando ele se relata a Epáfras, ele vai dizer assim, meu conservo. Como quem dissesse, nós temos a mesma posição, embora Paulo, aos olhos humanos, tivesse uma posição muito superior à de Epáfras. Ele era um apóstolo. Cristo apareceu para ele, mas quando ele fala de Epáfras, ele fala, meu conservo. Por quê? Por causa da posição de Epáfras como um fiel ministro de Cristo. E essa posição, por causa da mensagem do Evangelho. Eu fico pensando no nosso tempo, os pastores filósofos, os pastores motivacionais, os pastores terapêuticos, que ocultaram a mensagem do Evangelho em detrimento das suas próprias convicções, buscando resultados, se Paulo os chamaria de conservos. Porque o conservo é aquele que é um fiel ministro de Cristo, onde todas as suas mensagens apontam para Cristo. Sejamos nós, fiéis ministros de Cristo. Conservos de Paulo. Conservos uns dos outros, não importa a posição. Sejamos convergindo na nossa mensagem em Cristo. Amém? Agora que permaneça no nosso coração a fé, a esperança e o amor. Deus os abençoe. Até amanhã com o nosso Devocional número 6. Fiquem com Deus.